Olá, sonho! Vá por aqui no ar com sua bicicleta! Vem volta, pequeno Spider-Man! Rapidinho! Vá por aqui no ar com sua bicicleta! Oh, muito bom, sonho! Quando isso diz他說 vai, deixa ele agentscleta, ok? Ok? Eu quero ver você ir rápido, mas cuidado! Atenção! Pronto! Vai! Ok, filho! Felicidades! Você vai de novo? Você vai de novo? Você pode ir! Você está riding a bike muito bem, filho! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!